Música Bravura Herói que salva Crianças do mundo inteiro já salvaram vidas porque sabiam ligar para o número de emergências médicas Anote aí o número do SAMU 1, 9, 2 Música Deixe-o em um lugar bem visível Música Vamos praticar a manobra RCP? Pegue um boneco e vamos lá! Música Agora é hora da verdade judoquias Vamos salvar vidas fazendo RCP Música Foi lá judoquias Seja sete e vinte marobras por um minuto Música Separa, separa, separa Música Postura do Herói Música Mãos nos quadris Pés afastados Ombros para trás Olhar para frente com confiança Esta postura muda o funcionamento do seu corpo Faça a postura do super-herói por 5 minutos E se sinta mais poderoso E se sinta mais poderoso ou mais poderosa automaticamente Tipos de bravura Música Música Ser justo Tentar de novo quando algo der errado Dar a sua opinião Acreditar na sua capacidade Aprender com os erros Experimentar coisas novas Pedir ajuda Desculpar uma pessoa e dar uma nova chance a ela Os tipos de bravura precisam ser praticados Qual desafio de bravura você quer praticar hoje? Música Escreva em uma folha e assine seu nome Música Música Meu Herói Música O mundo está cheio de heróis E o mais legal disso é que muitos heróis estão bem perto de você Você descobrirá histórias incríveis que aconteceram com pessoas que estão aí Bem do seu lado Pessoas que você admira e que te inspiram Escolha uma pessoa para você homenagear Escreva assim Meu Herói Como eu tive tanta sorte de ter você na minha vida Desenhe a pessoa homenageada Escreva o nome dela E por que você a escolheu Música Ah, e não esqueça De mostrar para a pessoa escolhida Porque ela vai amar a surpresa Música Música Agora é a sua vez Escolha uma das atividades abaixo para fazer esta semana Música Nesta aula você aprendeu Que todos nós podemos seguir o caminho do guerreiro Quando nós dedicamos a fazer o que amamos Que todos nós podemos ser heróis da vida real Salvando vidas Como a postura do seu corpo ajuda a torná-lo mais corajoso e confiante Existem muitas formas de ter bravura e que precisa praticá-las Que o mundo está cheio de heróis Bem perto de nós E podemos nos inspirar neles O professor de Gorokano disse Se você vencer Não deve ser vangloriado a vitória Se perder Não deve desanimar Se estiver seguro Não deve ser imprudente Se houver perigo Não deve ter medo Simplesmente Siga em frente Até a próxima aula Música 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 Música